Manda a ficha Já vi que não posso ficar tão solta Que vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Um fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto E me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Pra uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto Porque quando você me abraça O mundo gira devagar O tempo é só meu Ninguém registra a cena De repente vira um filme Todo em câmera lenta Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Pra uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Pra uma frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Amém